Condenados em Miradouro, na zona da Mata Mineira, cinco jovens acusados de sequestrar um adolescente de 17 anos em uma cachoeira da cidade. O crime aconteceu no começo do ano passado. Dias depois, a quadrilha fugiu para o Espírito Santo, mas acabou presa. A Michele Pacheco tem todos os detalhes desse julgamento. Boa tarde pra você, Michele. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A audiência foi fechada no Fórum de Miradouro. O Ministério Público pediu revisão da sentença por considerar que ela foi muito branda, levando em conta os crimes praticados pela quadrilha. Os cinco jovens estavam na cadeia, aguardando o julgamento. Eles são acusados de sequestrar um adolescente de 17 anos em janeiro do ano passado numa cachoeira em Miradouro. A vítima foi mantida em cativeiro em Carangola, onde foi ameaçada e agredida. O adolescente aproveitou a distração dos bandidos, conseguiu fugir e pegou carona de volta para casa. No mesmo mês, a Polícia Civil de Muriaé fez uma operação e estourou o cativeiro. Parte da quadrilha foi presa. O líder fugiu com o restante dos comparsas para o Espírito Santo. Ele aproveitou que a Polícia Militar estava em greve na época e se instalou em Guarapari. Uma operação conjunta de policiais civis de Minas e do Rio de Janeiro levou à prisão do restante dos criminosos. Darlan Cordeiro, de 29 anos, apontado como líder da quadrilha, baleou um investigador de raspão durante a ação policial e foi morto a tiros. Na casa onde ele se escondia em Guarapari, alvo da operação, a polícia encontrou muita munição e várias armas. Entre elas, um fuzil calibre 7.62, de uso restrito do Exército Brasileiro. Durante a audiência em Miradouro, Micaíl José Paulino Mendes, dos Anjos, de 27 anos, Jefferson José da Silva Vieira e Josué Jorge Julião da Silva, ambos de 21 anos, e Amélio Luiz dos Santos, de 22, foram condenados a 5 anos de prisão. A pena vai ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Jefferson Batista Martins, conhecido como Guaxinim, foi condenado a 7 anos de prisão, começando a pena em regime fechado. Todos os condenados já vão cumprir as penas determinadas pela Justiça. O Ministério Público aguarda retorno do recurso apresentado. Michele Pacheco, para o Balanço Geral.